Pela manhã, as marcas de sangue ainda estavam na parede da casa. Sinais do crime que aconteceu na madrugada desta quarta-feira. A aposentada Maria do Rosário de Fátima Oliveira Carvalho, de 53 anos, e o filho dela, Francisco das Chagas Oliveira Carvalho, de 18 anos, foram assassinados a facadas na rua Tomé de Souza, bairro Canecão, em Santa Inês. Segundo os vizinhos, o suspeito de cometer o crime foi Joel Carlos Pereira dos Santos, de 37 anos, conhecido como Nego Chocolate. Os moradores disseram que o suspeito entrou na casa pelo telhado e primeiro matou o rapaz, em seguida a aposentada. Eu escutei quando ele quebrou a ripa, que ele caiu, foi dentro, ele foi cair, dentro de casa. Aí escutei o barulho, que quando eu escutei foram os gritos dela. Socorro, socorro, mas a gente não podia nem fazer nada, ela estava tudo trancada, né? E a casa grande. Aí, quando disser que eu ia tomar um pouquinho, nós abrimos aqui a porta, eu e meus meninos, que nós chegamos lá, que vimos sangue aí, na hora que nós saímos aqui, ele já ia drobando ali a esquina. O suspeito mantinha um relacionamento com a adolescente, filha da aposentada. A família não aprovava o envolvimento dele com a menor, o que, segundo a polícia, teria motivado o crime. Após ter assassinado mãe e filho, Negro Chocolate arrombou a porta do quarto onde a menor dormia e sequestrou a adolescente. Foi terrível, porque quando eu saí do meu quarto, antes dele arrombar, eu vi um rolo de sangue pelo chão. Aí, ele terminou de matar a minha família, e depois me puxou só de calcinha no meio da rua. Nesse momento todo, você pensava o quê? Que ele poderia te matar também, já que tinha matado tua mãe e teu irmão? Sim, eu já percebi que ele está meio louco só de usar droga. Aí, ele arrumou minha porta, puxou meus cabelos, foi ligeirinho, matou os dois e foi me arrastando. Entendeu? Eu estou com as... me deu umas panadas e tapas na cara. A mãe gritou, teu irmão pediu socorro? Demais. Só que... Que ela nunca pensava que ia acontecer isso com ela. Não sei como é que está se sentindo. Eu estou me sentindo triste por ter perdido eles. Ao ser informada sobre o homicídio e do sequestro, a polícia militar saiu na captura do suspeito. Primeiro em um terreno abandonado, depois em um bairro próximo à residência onde Nego Chocolate morava na Rua da Raposa. Depois de mais de quatro horas de busca, os policiais militares conseguiram encontrar o suspeito que estava escondido na área de serviço de um laboratório de exames médicos. Nós vasculhamos o local e a partir daí a população começou a informar a gente. Em todos os lugares a gente procedeu à vasculhação. Certo é que em um desses lugares ele se encontrava. E a guarnição lá de Pindaré, com o Tenente Rui, passava naquele momento lá, que também estava auxiliando nós aqui no nosso trabalho de busca. Então, a guarnição reteu ele e rendeu ele e nós chegamos no local para fazer a condução dele até no hospital. De acordo com a polícia, no momento da prisão, Nego Chocolate tentou reagir e foi atingido com um tiro no braço. Ele foi encaminhado para a unidade de atendimento de urgência e emergência do Hospital Menino Jesus e depois levado para o Hospital Tomás Martins, onde ficou sob a guarda da polícia.